O que que conta a história de uma cidade? As suas ruas, prédios, bairros, a sua gastronomia, a sua cultura e as suas pessoas. Eu sempre mostro pra vocês aqui no canal Juiz de Fora e tento apresentar o melhor da cidade pra vocês. E aí, pensando nisso, não teria como não mostrar pra vocês as pessoas que ajudam a construir Juiz de Fora, deixar a cidade muito melhor. No vídeo de hoje, nós vamos conhecer o Rosem de Andrade. Ele é um Juiz de Fora, veio pra cá aos 7 anos. Ele veio de Porto Alegre, gente. Ele mora aqui há mais de 20 anos, é professor de inglês, administrador, mas ele contribui muito pra cidade, auxiliando as pessoas com serviços sociais. Ele tem projetos sociais incríveis. Além disso, ele tem um centro de informações e estudos que está completando 21 anos. Nesse lugar, ele tem mais de 500 livros que ele coloca à disposição da comunidade. Você pode fazer empréstimos de livros gratuitamente na sala do Rosem. Vamos conhecer um pouquinho mais dos projetos do Rosem? Eu sou a Tati Marmon, você está no canal de Fora em Juiz de Fora. E sejam bem-vindos à série Quem Faz a Diferença em Juiz de Fora. A gente está indo para o Centro de Informação e Estudos encontrar com o Rosem de Andrade. A sala fica em plena Avenida Rio Branco. A gente passa pela Santa Casa e logo na esquina a gente já vê o edifício Doutor Vilaça. Aqui do ladinho a gente também tem a Drogaria Araújo 24 Horas. É um prédio bem de esquina mesmo, em frente praticamente ao Burger King. É super fácil de chegar até aqui. E eu estou entre as regiões do centro, do bairro São Mateus e do Alto dos Passos. O CIEB, que é o Centro de Informações e Estudos Barrais, fica localizado na sala 604. E essa sala, ela tem história e tem multifunções, né, Rosem? É, esse é um espaço que já foi usado para várias atividades, inclusive círculos de estudo, que são grupos de estudo com o facilitador e os seus colaboradores, os participantes. A gente já teve curso de Mindfulness nessa sala. Já tivemos, já foi utilizada para a sala de estudos de idiomas. Nós já tivemos aqui cursos sobre PNL. Então, esse é um espaço de multitarefas, de multiatividades. Esse é um espaço também que, nesse momento que a gente vem atravessando a humanidade toda, não só a gente de fora, o Brasil, mas o mundo todo, esse é um espaço de socialização, um espaço onde as pessoas podem conhecer umas às outras, conversar, dialogar, aprender com o diferente, conhecer pessoas que ainda não se conheciam. Aqui tem pessoas de todas as idades. É importante você que está nos escutando saber que você aqui vai ser muito acolhido. A gente realmente quer que você se sinta em casa, porque essa é a casa de todos nós. O ROSEM organiza projetos sociais junto às comunidades de Juiz de Fora. Junto de voluntários, ele ajuda a levar educação e bem-estar para crianças que têm pouco acesso. São trabalhadas virtudes, valores, são trabalhada a autoestima das crianças na faixa etária dos 5 aos 10 anos de idade. O projeto é tão democrático que o ROSEM e os demais voluntários buscam atender crianças de vários cantos da cidade. Palestras e estudo através de vídeos, de textos. Essas atividades acontecem em vários bairros da cidade, como o bairro Grama, como o Benfica e vários outros bairros da cidade. Nós saímos das atividades e levamos esses adolescentes, essas crianças, para conhecerem cultura, para o teatro, para a educação, para a leitura, para o estudo. A Ellen, que é uma das professoras da aula de criança, também trabalha levando essas crianças para vários ambientes. A gente levou na feira de livros da UFJF em 2019. No início de 2020, nós trouxemos até esse espaço para eles assistirem um filme, interpretarem o filme, dizerem o que eles entenderam. É muito interessante que é um trabalho global com as crianças. Os projetos do ROSEM são embasados nos estudos Bahá'í, que buscam a união de toda a humanidade. Importante dizer também que essas atividades de crianças, existem cerca de 80 mil projetos como esse, que tem em Juiz de Fora, ao redor do mundo. O objetivo número um delas é tirar as crianças realmente do ambiente de hostil, um ambiente de drogas, um ambiente onde elas estão susceptíveis, onde elas estão próximas de coisas que não são boas, e capacitar nelas, gerar nelas o desejo por uma autoestima melhor, serem seres humanos melhores, aprenderem valores e morais, ética. Elas aprendem a conviver entre elas, elas aprendem a importância da equipe, e tudo isso com atividades extracurriculares. Não há nenhum choque com a atividade da escola, muito pelo contrário. Elas se tornam alunas melhores, se tornam seres humanos melhores, se tornam pessoas melhores, e vão se tornar líderes de bairro. O objetivo é essas crianças e adolescentes virarem depois líderes, como eu fui um dia, uma criança que também não achava que eu ia ser líder e me tornei líder. Muito do que ele aprendeu foi nas experiências que ele teve morando na África e em Israel. Inclusive, ele deu uma entrevista para vários programas da Globo, onde ele explicou como foi importante para ele essa experiência em Israel. A vida lá é bem diferente daqui, devido à cultura do povo. Nós tínhamos palestras, cursos e diversas extratividades que me fizeram amadurecer e me fizeram aprender diversas coisas. Todos esses valores que o Hossem aprendeu nessas experiências, ele traz aqui para a sala de estudos e também para os projetos sociais que ele desenvolve. E ele não faz tudo sozinho. Ele conta com pessoas muito especiais, como a Ellen, que participa de todo o processo e faz tudo com muito amor. A gente sempre tenta passar para as crianças e para os pré-jovens a excelência, que é a virtude de você tentar fazer tudo o que você faz bem feito, porque isso a gente aprende desde pequeno. A verdade, falar a verdade. A bondade, a gente ensina as crianças também desde cedo, que é uma coisa que dá para trabalhar muito da forma lúdica. O perdão, a gentileza sobre os vícios, como é importante a gente não ter vício. A gente aprende todas essas virtudes também. A desenvolver, porque é um processo ao longo da vida, toda a vida a gente tem que estar se policiando em relação a essas coisas. Mas a gente ensina também que é ter uma mente forte e, sem dúvida alguma, a clareza de pensamento. É você conseguir ter uma opinião formada sobre aquilo que você estudou, sobre aquilo que você tem, de forma a melhorar o seu caráter. A gente estuda coisas muito profundas com as crianças de uma forma lúdica. Então, talvez, hoje, aos sete anos, elas interpretem de uma maneira. Aos doze, elas já vão sacar um pouco mais. Aos quinze, elas já vão compreender, né? Então, é um escrito que fala que o conhecimento é como asas para a vida do homem. Que é uma escada pelo qual, através dela, o homem pode subir, né? E a humanidade colher frutos disso. Então, quando eu educo uma criança de que o conhecimento é como asas, eu estou falando para ela que a leitura é como asas, que ela ir bem na escola é como asas. E quando eu falo de asas, eu falo de voar no sentido abstrato, de ter seus pensamentos formados, de ir longe na questão escolar, de ser uma ascensão também. O conhecimento é uma ascensão de classe social, isso sem dúvida nenhuma, né? E quando eu falo que a humanidade pode colher frutos, eu estou falando de futuros cientistas, eu estou falando de futuros pessoas que vão trazer mais tecnologia para o nosso país, eu estou falando de futuros líderes comunitários que vão fazer ações sociais, ações afirmativas. Então, a gente trabalha todo esse sentido que hoje, para uma criança, é uma historinha. Mas, aquilo vai aprofundando dentro dela, e isso vai trazendo habilidades formadas no caráter delas. É inspirador ver como que a educação é capaz de transformar a vida das pessoas, tornar os seres humanos pessoas muito melhores, contribuir para a sua comunidade, ter voz ativa. É muito relevante para a Juiz de Fora um projeto como esses, já que aqui a gente está numa cidade que tem como base a educação. E por falar em educação, como que eu faço para poder pegar livros emprestados aí na sala, Rosem? Todo mundo que vinha até o espaço e pegar os livros emprestados, esses livros a pessoa vai poder ficar por um a dois meses, dependendo do livro. Se for um livro um pouco menor, ela pode devolver dentro de um mês. Se forem dois livros, dentro de dois meses. Então, a pessoa vai poder, cada vez que vinha aqui, pegar de um a dois livros. Ah, se eu vim com mais uma pessoa e cada uma quiser levar um a dois livros? Pode. A gente tem essa literatura disponível, sim. Então, de um a dois meses, de um a dois livros. Um dos livros que você vai encontrar é esse livro do seu Furtan, chamado Mães, Pais e Filhos. Ele é um best-seller. Ele trata da relação da criança com os pais, dos pais com as crianças, alguns dos problemas comuns enfrentados entre pais e filhos. ele discorre sobre a importância do potencial, que toda criança tem potencial à luz do mundo. Quando a gente educar uma geração, por exemplo, a não-violência, a não-guerra, a gente vai, por exemplo, extinguir as guerras do mundo. Porque as mães não vão permitir que seus filhos vão à guerra. Então, esse livro trata sobre os efeitos nocivos de enganar uma criança, cumprir as promessas feitas à criança. Então, há dezenas de temas que são o autocontrole, ali. Então, esse livro, qualquer pessoa pode ler, inclusive adolescentes e jovens podem ler, para se prepararem para a vida adulta. Quem for ler esse livro vai ter a oportunidade de aprofundar. Esse é um tema desafiador. A gente está vivendo uma época de transição de gerações. A gente tem uma diferença brutal entre avós, bisavós, e netos, bisnetos, entre pais e filhos. Às vezes, até entre irmãos de diferentes idades. E eu acho que é um livro que muitas pessoas vão se beneficiar. Eu fiquei apaixonada pelos projetos do Rossem, e a gente convida vocês para conhecer esse centro de informação e estudos, e também um pouquinho mais sobre esse projeto social que ele toca. Ele precisa muito de voluntários, e seria muito legal ter você fazendo parte desse processo. Se você quiser conhecer mais a sala, ou participar do projeto, eu vou deixar o contato do Rossem aqui na descrição, para que você entre em contato com ele e saiba mais. A gente se vê no próximo vídeo.